E fala galera, beleza? Aqui é o Caetano e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu estou aqui com uma pessoa especial A minha mãe galera, estou aqui com a minha mãe Galera, ela vai fazer perguntas de dinos, né? Do Jurassic Road e do Jurassic Park, né? Ela vai fazer perguntas para mim E já podemos começar, mas antes disso, já deixa o seu like, se inscreve no canal Estamos perto do que mãe? 50, estamos com 43 inscritos, então compartilhe com seus amigos Compartilhe no Facebook, Instagram, para assim a gente alcançar mais inscritos, certo galera? Foi assim galera, que eu consegui chegar nessa meta de 40 inscritos Compartilhando, vocês ficaram compartilhando e eu consegui chegar nessa meta Então vamos tentar chegar a 50 inscritos E quando chegar a 50 inscritos eu já penso em uma coisa louca para fazer Vamos lá então, vamos às perguntas Deixa o seu like, não se inscreve, não se inscreve, se inscreve Pergunta 1 Não vou olhar galera Em Jurassic Park, o primeiro dinossauro a aparecer foi? Aí que está a graça do jogo galera Eu vou ter que responder, né? E ela vai me dizer a pergunta Então o primeiro dinossauro foi? Não dá para deixar nos comentários porque eu não sei ativar E também por que mãe? Porque como é um vídeo infantil, é proibido fazer comentários É, porque alguém pode responder um comentário grosso É uma lei, aham É, comentar um comentário É uma lei que assegura os direitos e a própria segurança das crianças que se expõem nas redes, né? É Então quem assistiu o filme, o primeiro filme, sabe que o primeiro dinossauro a ser visto foi o Braquiosauro, né? Foi? Foi Pergunta 2 Em Jurassic Road, para chegar até a ilha, os visitantes utilizaram qual veículo? Aí galera, eu vou ter que responder, né? O primeiro, o primeiro Foi um barco, só que não foi qualquer barco galera Foi uma balsa, tá certo? Tá certo, uma balsa, não um barco Pergunta 3 O Indominus Rex é um híbrido do Jurassic Road? Sim galera, ele é um híbrido, ela, né? É um híbrido, né? Ela é uma fêmea, né? O Indy diz que ela é uma fêmea E sim galera, híbrido eu comentei num vídeo Que na verdade, do Scorpions Rex, né? Como finalmente descobrimos o que é o E750 Nesse vídeo eu falei, né? Que híbrido é um dinossauro criado, né? Como Spinooraptor E sim mãe, ele é um híbrido Ela é um híbrido, né? Pergunta 4 Quanto tempo se passou desde o incidente do primeiro parque? Do Jurassic Park, né? Foi o primeiro filme estreou em 1993, se eu não me engano O segundo já saiu em 1997 O terceiro já saiu em 2004 ou 2003? O último que foi em 2018 O último foi em 2018 E qual a pergunta mesmo? Quanto tempo se passou desde o incidente do primeiro parque? É, do Jurassic Park até o Jurassic World de 2015 E se passaram 20 anos, né? 20 anos, né? Porque de 1993 até 2015 sim Dá 20 anos Podem fazer as contas, né? Eu não estou bem certo Não afirmo que está certo, né? Mas eu acho que está Vai, próxima pergunta É, por aí Pergunta 5 O mosassauro é alimentado como o quê? Quem assistiu o filme de 2015 Sabe que o mosassauro é alimentado como um tubarão, né? Só que não é como qualquer tubarão Eu não sei qual é aquela raça de tubarão, né? Raça, acho que é assim que se fala Qual é a espécie dele? Espécie É, eu não sei se é um tubarão branco Mas não parece nem um pouquinho com um tubarão branco Então não... é um tubarão Pergunta 6? Posso? Pode Hum... A Claire e o Owen já se beijaram? Olha só, galera Não temos só dinossauros Temos também o romance por aqui Será que é verdade? Responde, Caetano Sim, galera É verdade, né? Lá no filme Lá no 2015 e 2018 Sim Naquela parte que a Indôminos entra no aviário dos pitranodontes Né? Os pitranodontes saem Do buraco que o helicóptero do Marzirani fez, né? Explodindo aquele helicóptero, né? Atrás da Indôminos Aí os pitranodontes saíram e foram pra rua principal, né? Porque os pitranodontes são que nem gaivotas Eles são atraídos por coisas brilhantes, né? Coisas brilhantes e movimentos Então alguém, né? Podia estar com uma joia Né? Aquela luz que fica lá no topo daquele... do centro, né? Tem um triângulo lá e em cima aparece uma luz Então os pitranodontes foram atraídos Aí um dos pitranodontes é carnívoro E galera Um deles ataca o Owen, né? O próprio carnívoro, né? Aí a Clara pega a arma do Owen E já chega batendo nele Deu uns três tiros Aí na parte eles se beijaram Que o Zack e o Grave chegaram, né? Então no... Respondendo a pergunta Sim, eles se beijaram É, no de 2018 Também Pergunta sete Como a Indominus Rex foi morta? Como ela foi morta? Passamos de romance a morte dos dinossauros É, mas acho que aquela morte, né galera? Acho que quem assistiu o filme sabe Que aquela morte acho que foi bem merecida Pra Indominus, né? Por ter comido pessoas Comido dinossauros inofensivos Pessoas inocentes É, ter destruído as coisas A Indominus matou um monte de gente, né? Passou mais de dez pessoas sendo comidas Pode fazer minha conta Que no filme dá dez pessoas comidas Mais de dez, né? Umas doze dá É, perto de dez Então ela foi morta sendo comida pelo Mosasauro, né? Eu disse isso no meu quarto vídeo Ou no terceiro vídeo A briga da Indominus Rex e da Rex, né? Da Indominus e da Rex E eu falei naquela parte que A Blue salvou, né? A Rex Mas isso não é interesse não A Indominus foi comida pelo Mosasauro, né? Então sim, a Indominus foi comida Respondida a nossa pergunta Pergunta oito Como a menina morreu em Jurassic Park 2? O 2 É a primeira cena, né? Dos dinossauros E ela morreu também sendo comida Como a Indominus Só que não puxada pra dentro do mar E sim, sendo mordida pelos Compsognato Né? São dinossauros pequenos E parecem bem inofensivos Mas eles são perigosos Eles têm dentes de veneno Que nem o Scorpion Rex, né? O Scorpion Rex Vai lançar a terceira temporada, né? Não posso afirmar quando, né? Um mês Mas vai lançar E ele vai ter os dentes que nem o do Compsognato Dentes de veneno, né? Todo mundo acha que os Compsognato são fofinhos Mas não Tem mais uma, mãe? Tem Temos a número nove, galera São dez Faltam só duas Quantos raptores enfrentaram a Indominus Rex? E quais são? Se eu não me engano, galera Quantos enfrentaram? Foi três E quais são, né? Quais são? O nomezinho deles Sim Foi a Boo Eu sei A Delta e o Echo Porque o Charlie Ele morreu por um dos carinhas da CU, né? Tacando uma RPG Eles até tentaram tacar mais uma RPG na Indominus Mas não deu E até no Charlie deu, né? Porque eles estavam atacando, né? Os raptores e a Indominus estavam atacando eles Na verdade, só os raptores estavam atacando, né? Então o Charlie morreu porque ele foi morto e explodindo, né? Uma RPG atingiu ele Então... Não sobrou nada É, não sobrou nada Então quem enfrentou a Indominus foi o Echo Que o Echo foi queimado, né? O Echo foi queimado lá naquela churrasqueira gigante Queimado com mais de 20 bolinhas que soltam fogo Então ele foi queimado O Charlie foi explodido E a Delta foi jogada, né? E a Blue continuou viva Porque ela era o personagem principal Desde que a gente vê os raptores A gente acha que os raptores São todos os personagens principais Mas na verdade só a Blue, né? Então vamos pra última Última pergunta Será que ele sabe? Qual é o primeiro dinossauro a ser morto? A ser visto na ilha? A ser visto? A ser visto Todo mundo vai dizer que é o Brachiosauro, né, galera? Mas lá na parte do filme, né? Que na verdade é de 2018 Que a gente tá falando aqui De 2018, de 2015 A gente tá falando no filme de 2018 Todo mundo vai dizer que é o Brachiosauro Passando com aquela câmera, né? Dois Brachiosauros se alimentando Que agora a ilha é toda dos dinossauros E apareceu dois Brachiosauros se alimentando Mas galera, pra quem não sabe Não foram os Brachiosauros Até pra dizer que os Brachiosauros Mas lá na primeira parte do filme É a Hex Vão dizer que é em outro lugar Mas o único lugar que tem dinossauros É na ilha Então já tá uma informação aqui pra vocês Lá na parte Na primeira parte, né? Que a gente vê no filme de Jurassic World O mundo dos... Na verdade, reino ameaçado, né? Apareceu aquele cara consertando, né? Alguma coisa Eu não sei o que que era Apareceu ele consertando alguma coisa, né? Não tava consertando Eles mandaram o submarino Pra pegar os ossos da Indominus Pra fazer o Indoraptor E daí apareceu a Hex Apareceu a Hex Atacando aquele cara Mas a Hex Eu não consigo comer ele E sim um mosasauro Então Que pena, galera Essa foi a última pergunta Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês quiserem Eu posso trazer Mais vídeos como esse De perguntas De dinoss E também outros... Com outras pessoas da família Eu tô sempre aqui nos bastidores Com outros familiares Eu posso trazer, galera Então se vocês quiserem Deixa seu like 15 likes Se vocês passarem de 15 likes A gente... Nesse vídeo É, só nesse vídeo Se a gente passar de 15 likes Eu trago mais vídeos assim Então, mãe Vamos finalizar o vídeo? Vamos Tchau pra galera Tchau Beijo, galera Tchau